Apaixonada Fica mais difícil sem você Vamos cantar Quero, quero tanto Ter você pra mim Você pra mim Vida Minha vida Vida minha sim Dono Dos meus sonhos Toda inspiração Inspiração Lindo Todo lindo Doce emoção Amo essa ternura Tudo fica mais difícil Agora na palma, na palma, na palma, na palma, na palma, galera Essa é a linda Doce 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 Vocês são magníficos! Legenda por Sônia Ruberti